Fórmula 1 desiste daquelas proteções nos pneus para as corridas na chuva e Andretti recebe uma notícia absurda do CEO da Liberty Media. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, tenho o F1 Manager 24 aí em pré-venda no link na descrição da Instant Gaming. Tem também outros jogos como Hellblade, como o Ghost of Tsushima, tudo lá, o link está aí na descrição, você ajuda muito o canal e economiza uma grana. Tem também as super camisetas da Paddock BR, de todas as equipes e pilotos, camisetas 100% algodão, não encolhem, você tem cupom Ressaca F1 para poder estar comprando, adquirindo por um preço especial. Bom, vamos falar então de Fórmula 1. Isso porque você lembra daqueles cobertores de pneus, aquelas proteções para tentar diminuir o spray para o carro de trás? Pois é, agora oficialmente a Fórmula 1 desistiu, na verdade a FIA, né? Desistiu, abandonou essa ideia e vai buscar outras soluções. Você confere isso aí na matéria abaixo na descrição. Basicamente, não conseguiu reduzir o esperado spray para o carro de trás. E também é muito difícil você simplesmente conseguir reduzir isso por conta do difusor. O difusor seria o principal fator desse spray absurdo, pelo menos é o que está sendo dito recentemente. Então não é uma questão de mexer nos pneus, é uma questão de mexer no difusor e aí vai demandar um pouco mais de criatividade da FIA e das equipes na busca por essa solução. Então, por enquanto, nós não temos um norte sobre o que vai acontecer nas corridas com chuva. Provavelmente continuaremos tendo aquelas corridas que começam com safety car ou então corridas interrompidas, porque simplesmente não tem visibilidade para os pilotos. Além de que os pneus Pirelli também não são grande coisa na chuva. Não vou ser ingênuo e falar que os caras têm que ter a mesma aderência na chuva que eles têm no seco, porque isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Mas pelo menos os pneus anteriores, ali da era Bridgestone, da era Michelin também, você tinha a possibilidade de corridas com um pouco mais de segurança e de emoção. Agora não, né? Os pilotos mal conseguem manter os carros na pista pelo simples fato que o pneu é muito ruim. Eles não conseguem pilotar além da visibilidade, que também acaba não sendo a melhor. Então tá aí. Quero saber se você tem alguma ideia. Porque às vezes você tem uma ideia aí que a FIA ainda não pensou e eu não falo isso de forma irônica não, porque às vezes tem coisas que são tão óbvias ou tão assim simples e a FIA e a Fórmula 1 não pensam nessas coisas, né? Então quero saber a sua opinião aí nos comentários. Agora vamos para a notícia principal, algo que me chamou bastante a atenção. Eu tô um tanto quanto surpreso, tá gente? Eu tô muito surpreso mesmo com isso aqui. Bom, basicamente o que aconteceu? Durante o Grande Prêmio de Miami, ali, o final de semana de Miami, o Mário Andretti esteve presente, inclusive conversou com figuras da Fórmula 1 e em um determinado momento ele estava conversando com o Stefano Domenicali, que é o CEO da Fórmula 1. E ele tava explicando o porquê de ter ido, por exemplo, lá na corte americana, o que aconteceu, que na verdade ele foi chamado lá, não foi uma ação dele. Então você vê que ele tava tentando colocar panos quentes na situação, deixar tudo muito amigável e tentar ali costurar, quem sabe, um início de reviravolta nessa situação pra Fórmula 1 deixar a Andretti entrar na categoria. Só que aí, de acordo com o Mário Andretti, o CEO da Liberty Media, que é justamente a detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1, que é o Greg Maffey, ou Maffey, não sei como se pronuncia, ele então entra na conversa, né? Ele se intromete na conversa e ele fala o seguinte, que vai fazer tudo no poder dele, que está ao alcance dele, pra não deixar a Andretti entrar na Fórmula 1? Ele fala assim, pra ver que o Michael nunca entre na Fórmula 1? Pra fazer com que o Michael nunca entre na Fórmula 1? Claro, aí ele tá falando do Michael Andretti. O Mário fala, eu não consigo acreditar nisso. Estão falando sobre negócios, só que aquilo foi claramente pessoal e acabou sendo como um tiro no coração pra ele. Ou seja, nós temos uma situação aqui bem complicada e complexa. Primeiro, que se o Mário Andretti estiver mentindo, ele automaticamente criou um belíssimo inimigo. Então eu não acho que ele está mentindo nessa situação. Pra ele colocar o CEO da Liberty Media, o CEO da Fórmula 1 numa conversa, os dois juntos numa conversa, ainda colocando claramente o que foi dito, eu não acho que ele está mentindo. E vendo como a categoria tem feito de tudo pra Andretti não entrar, também me parece bastante plausível a história. Qual que é o problema aqui? O problema é, se tá nesse nível pessoal todo, então certamente a Fórmula 1, a Liberty Media, vai fazer de tudo pra que eles não entrem. Numa outra matéria que eu vou deixar aí na descrição, vai ser dito que ele teria dito também, o CEO da Liberty Media teria também falado, que eles têm uma base muito sólida em termos de razões comerciais pra rejeitar a oferta da Andretti. E aí vem a pergunta, se eles têm essa base tão sólida assim, comercialmente falando, por que eles não expõem ao público? Porque até agora o que eles deram foram desculpas. Falar que Andretti não vai agregar valor, só o nome Andretti já agrega valor, ainda mais com a Cadillac e com a GM por trás. Então esse argumento já foi pro saco. Ah, mas eles não vão gerar lucro pra categoria. Quem disse? Se uma equipe americana com a GM entra na categoria e tem um mínimo de performance, uma performance razoavelmente boa, isso já é o suficiente pra atrair o público americano, já é o suficiente pra atrair patrocinadores, pra atrair interesse comercial, pra você fazer mais 500 corridas nos Estados Unidos, pra entrar dinheiro nos cofres da Liberty Media e da Fórmula 1 e consequentemente da FIA. Então essa desculpa também do não vai dar lucro é mentira. Ah, mas seria uma décima primeira equipe e vai ter que dividir o bolo. Mas se o bolo fica muito maior, na divisão de 11 você acaba ganhando mais do que na divisão de 10. Então não faz sentido também esse argumento. Ou seja, é pessoal. Não existe um motivo comercial pra você não deixar Andretti entrar. Você quer que eles entrem somente em 2028? Ok, aí os caras vão apresentar um projeto forte, inclusive agora trouxeram o Pat Simons pra botar uma pressão na categoria. E aí você vai ter todo um projeto pra 2028 com motor, etc, etc. E aí a Fórmula 1 com certeza vai arranjar alguma desculpa pra não deixar eles entrarem em 2028 e fazer eles passarem por idiotas que estão injetando dinheiro na casa dos bilhões de dólares, você não ouviu errado, na casa dos bilhões de dólares pra não entrarem na Fórmula 1. Isso, acredito eu, que tanto nos Estados Unidos quanto na Europa seria visto como uma ação completamente de má-fé anticompetitiva por parte da Fórmula 1 e que não existe justificativa. Eu ainda acho que Andretti só vai conseguir entrar através de medidas judiciais, através de um embate jurídico. Eu acho que vai rolar isso, porque a partir do momento que o CEO da Liberty Media fala esse tipo de coisa, ele tá deixando claro que por meios normais não vai acontecer mesmo. E isso é muito triste pra nós fãs, porque eu sei pelos comentários aqui na internet como um todo, que a maioria quer ver a entrada da Andretti, a maioria quer ver uma equipe nova, a maioria sabe que eles têm condições financeiras pra poder fazer uma boa equipe, pra ser melhor que a Haas, por exemplo, que mesmo tendo a pior estrutura e pouco dinheiro, ainda consegue marcar seus pontinhos na temporada. Então, realmente, eu estou, assim, um tanto quanto surpreso com essa questão de ser pessoal. Agora resta descobrir, o pessoal com certeza vai descobrir em algum momento, o porquê de ser pessoal, né? O que aconteceu nessa brincadeira, porque ele cita claramente o nome do Michael Andretti. Alguma coisa aconteceu aí, você pode ter certeza. E nós só vamos saber o que aconteceu daqui a algum tempo. Quero saber a sua opinião e expectativa quanto a isso. Mais tarde, provavelmente, falaremos sobre o Grande Prêmio de Mônaco. Os links que vocês precisam estão aí na descrição e se quiser votar no iBest e no Ressaca, fique à vontade. Um grande abraço, valeu e falou!